É, já estamos... Aqui, ó, tá vendo? Já tô chegando, ó. Vai posar. Aê! Deu! Ah, que lindo! Ah, o pôr do sol, gente, olha. São oito horas da noite, tá? Olha, que lindo! Vamos posar. Três, dois, um. Que lindo! Quantos joinha merece esse vídeo? Pensei que a asa não ia sair da frente pra eu poder mostrar. Não tem como eu virar o avião. Ah, lindo demais! Eu tô aqui com o fone de ouvido, ouvindo um sertanejozinho. Eita! Tchau! 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 Tchau!